Gente, agora o nosso vídeo terminou de Porto Alegre, eu tô começando outro de Gramado. A viagem demora em torno de duas horas, um pouco mais de duas horas, porque eles fazem algumas paradas. Mas a gente vai chegar lá depois das duas, provavelmente três horas da tarde. Tô eu aqui em outra viagem e eu dei uma parada pra dar uma explicação, porque eu não dei nenhum detalhe sobre quanto custou o ônibus e nada. Mas, então, um ônibus saindo de Porto Alegre pra Gramado custa em média 40 a 50 e poucos reais. Dependendo do horário, no mesmo dia pode ser 40 ou pode ser 54. Então nesse dia a gente pagou 40, mas quando a gente voltou, que é que a gente teve que voltar depois, a gente pagou 54. E durante o dia, quando a gente chegou em Gramado, a gente só fez passear nos lugares. Eu geralmente não falei o nome dos lugares, porque eu não sabia, mas vai ter outro vídeo com mais detalhes dos lugares que a gente passou nesse dia. Porque já tava de noite, tipo, eu não gravei muito. E depois a gente também foi no buffet de sopas, que eu não falei quanto foi, então vou falar agora, que foi R$32,00, ilimitado. E além de sopas, tinha saladas, outras coisas, caldos, sopas diferentes. Foi R$32,00, era ilimitado. E a gente fez tudo andando, basicamente. Quase todos os passeios a gente fez andando, porque Gramado não é tão grande assim. Mas tem alguns passeios que são mais afastados, então a gente pegava Uber. E não era tão caro. Então, continua assistindo o vídeo. Chegamos! Toca a campainha. A moça tá aqui? A moça, a moça. Chegamos no Airbnb. Aqui é o banheiro. Aqui é o banheiro. Aqui é o meu quarto. E o outro quarto. E a vista para as montanhas. Pronto, a gente já foi em casa, já descansamos um pouquinho. Já... Ah, tava olhando. Já deixando a nossa mala, agora a gente tá voltando lá pro centro. Perto daquela região lá, que só tem um centrinho, né? A gente vai comer alguma coisa, também vai passar no mercado pra comprar coisa de café da manhã. E tirar umas fotos. Aqui é a Rua da Laranja, porque tem muita laranja nos lugares. Pô, aí tá girando, né? Arrasado, né? Tchau. Arrasado. Arrasado. E a gente não achou nem... O Edredon É, ninguém é daqui Olha Não, tem dinheiro de chocolate barato Chocolate barato? De um quilo que custa 10 reais Aqui é o buffet de sopas e saladas e outras coisas E não carne Eu acho que não tem carne de tudo Mas minha prima queria vir aqui Então a gente veio Eu também gosto de sopa, né? Mas buffet limitado de sopa Eu também amo miúcho Inspirou um pouquinho A gente tá voltando pra casa Com a pança muito cheia Muito cheia E a gente tá andando um pouquinho pra desvasear Mas já é umas nove e meia da noite Ou nove horas, eu acho E a gente tá passando pela rua dos fundins Todos os restaurantes aqui servem fundins À noite Boa noite Obrigado.